Quem quiser pode chegar, se tem Deus tá do meu lado Tamo junto e abençoado Quem quiser pode chegar, se tem Deus tá do meu lado Tamo junto e abençoado Ei, você não fique aí parado Chega junto, vem comigo, nós temos um chamado Não importa como, não importa onde vou cantando E levando a palavra de Deus pra todo mundo Liga pra Natalha, chama o André Avisa todo mundo que o evangelismo tá de pé Vai começar bem cedo, tem hora pra acabar Eu já tô preparado, vou lançar a rede ao mar E quem quiser pode chegar, se tem Deus tá do meu lado Diga sim, Senhor Jesus Nesta tarde, nós nos entregamos A tua vontade e ao teu querer Deus sobe-nos este mundo, esta tarde e este dia Oramos, em nome de Jesus Pedindo ao Pai Que derrame graça, favor, bondade e milagres E de todos De quem está à minha direita De quem está à minha esquerda Que possamos descontar De um tempo de amor De um tempo de vida E de restauração Que derrame graça, favor, bondade e milagres Deusチャンネル em começa, é uma��ia Amém Hora Pai Amém 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 Hora O que é isso? Eu cantarei minha cor Eu cantarei minha cor Eu cantarei minha cor Aleluia Senhor, glorificamos a Ti, Aleluia, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Jesus, obrigado por cada vida que desceu as áreas, por todos os discipuladores, pastores, que evangelizaram, destruíram e inspiraram, obrigado por cada papilha que foi um intercessor, em oração, a Deus para que esse momento, projetado na eternidade, passado, se comprisse aqui entre nós, Pai, te agradecemos por essa grande colheita, nesse propósito evangelístico, autonome seja ouve agora, vamos aplaudir o Senhor, um recado para todo mundo, Quem é povo de danção perto de Júpiter? Glória a Deus Tamo junto e abençoar, quem quiser pode chegar, se tem Deus tá do meu lado, tamo junto e abençoar, Ok? Mais uma vez que vocês chegarem, 3, 2, 1, Quem quiser pode chegar, se tem Deus tá do meu lado, tamo junto e abençoar, quem quiser pode chegar, se tem Deus tá do meu lado, tamo junto e abençoar, Beleza? Beleza? Se gosta, se usamos! Beleza? Beleza? 3, 2, 1, Se tem jantar do meu lado Tamo junto e abençoar Quem quiser pode chegar Se tem jantar do meu lado Tamo junto e abençoar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ei, você não fica aí parado Chega junto, vem comigo Nós temos um chamado Não importa como Não importa onde vou Cansa me levando a palavra de Deus pra todo mundo Riga pra na sala Chama o André A vida pro mundo E depois de a gente vai me der Vai começar a vencer Tem horas pra acabar Eu já tô preparado Com você E depois de chegar Se tem jantar do meu lado Tamo junto e abençoar Quem quiser pode chegar Se tem jantar do meu lado Tamo junto e abençoar Mano junto e abençoar Lhe vai, vai, vai carro Abertura 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 Fogo de Deus! Deu o seu chão! Fogo de Deus! Fogo de Deus!